Test form. Partiu para o slingshot, usando a segunda corda como impulso. Um, dois. Segue insistindo nesse slingshot, o Gargano, né? Todos os combates, ele tem esse golpe, vai pra contagem, nunca deu certo. Pode ser. Eu sigo insistindo na loteria, até hoje não ganho. Eu vou falar exatamente, algum dia. Esperança última que morre. Vai pro Gargano. E do tag é o Ângelo, hein? Aí está, é o Ângelo que é o da vez. Segundinho, running, close line do Tomasso Ciampa. Apareceu o Ângelo, contra-golpe. Usou ali o Montez, o homem da vez, o Ângelo. Aí está, um, dois. Que agilidade do Montez. Olha, o Montez forte, ele tem uma técnica impressionante. Olha o que ele faz, o bloqueio de ombro. Ele mergulha no meio das pernas ali o Gargano para fazer a contagem. Se o Ângelo Jóquins comprasse um cadeado, botasse na geladeira, ia ser dez vezes melhor como superasse. O que é isso? Ai, 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 ai. Quebrou a cristaleira do Ângelo. Goelhada no rosto. Shine Wizard. Um, dois. Empada a B-Feb do lado de fora. A B-Feb é um desses mistérios da WWE, né? Qual é a função da B-Feb? E é para o DDT O Ângelo Befeb que é uma das Remanescente, por assim dizer Do grupo que ela fazia a parte Até então, nunca fez nada Só fazia a parte Chute em cima ali do Do Ciampa Nossa Duas plantas de um lado e do outro Um fez fora E o Johnny Gargano Os dois mostrando serviço Fazia a parte do hit roll Dólar Chante de Adonis Outra que ele foi embora Super chute Mais um super chute, caiu Deu sorte, um, dois Quase na sorte Leva o Gargano Descendentes de gladiadores O palco agora é outro Mas o sangue quente que corre nas veias é o mesmo O campeonato italiano é jogado Per amore Tem tradizione E a glória para os guerreiros não vem na taça Mas no Scudetto Lecce e Atalanta Segunda Segunda